E aí, o capitão hoje é o Maílson? Isso aí, o Maílson tá com moral aí, né, velho? Quem é isso? Registra aí hoje. Moral, moleirão da massa, Maílson. Que moral? Você já tá sabendo? Não, não. Surpreso. E aí, Lucas? Já viu quem é o capitão hoje? Maílson, né? Maílson, que moral, hein? Será? Vai ir. Você tá bem, hein? Vamos ver. A força da base, hein? Moral isso. Que moral é essa, hein, Maílson? Já viu ali, ó? É isso aí, Maílson. É isso aí, Maílson. É muita experiência. A chuteira de Legalei, ó. A chuteira de Legalei? Que isso, hein, Legalei? Mas é o quê? Chegou pra mim, o Neymar mandou, meu parceiro Neymar. Quem foi? Chegou outro da Rússia. Eu consegui. Isso chegou da Rússia, rapaz. Sapato de palhaça, hein? Sapato de palhaça. Tem um pé no máximo aqui, cara. Tem que pegar um banco pra entrevistar você. Deixa eu baixar ele. Como é que vai substituir o Magrão mais uma vez? Cara, é... Como você fala, né? Ele é meu ídolo e... É um orgulho pra mim estar substituindo meu ídolo e... Se Deus quiser aí, vamos sair com a vitória e comemorar depois. O nosso gol tá guardado, né? Ah, tá bem guardado. E a faixa de capitão, cara? Como é que é isso? Ah, é Felipe Basco. Felipe Basco. Mas tava lá na sua... Ah, os caras que dão moral pra pulsa. A hora vai chegar, né? A hora vai chegar. A hora vai chegar. Tá com a faixa hoje? É, é... Importante. É... Eu acho que isso só... Pra ser líder, eu acho que não precisa de faixa. Eu acho que no grupo a gente tem vários líderes. É lógico que eu fico muito feliz, mas... Isso não é... Não faz diferença pra mim, não. Rapaz, você tirou a faixa do Maílson aos 45 segundos. É, Maílson. Maílson é o nosso capitão. Capitão da resenha. Capitão da feiura. Ô bicho feio, meu irmão. Olha a foto. Olha a foto aí. A foto, a foto, pô. Chuta aí, chuta aí. Sério? Chuta aí, chuta aí. Chuta aí, tira a foto, pô. Tira a foto aí. Chuta aí, cara. Cadê? Cadê? É filme, pô. Aí é fora. Sabe o que ele tá fazendo isso? Sabe o que ele tá fazendo isso? Eu tô tentando me derrubar de câmera, pô. Tô tentando me derrubar de câmera, pô. Tem que trairar o cara. Já tá na rede aí, essa foto aí? Já, já. Botei agora, já. O pessoal gosta, né? Um pouquinho dar umas fotos assim dentro desse área aí. É legal compartilhar com ela. Toma gosta, né? Toma gosta. Gosta, pô. Gosta. A torcida interage bastante na rede social. É legal de compartilhar com eles. E a foto que eu tirei aqui, será que ficou boa? Ah, essa traidade é isso aí. Vai ter volta, vai ter volta. Vai ter volta. Fica tranquilo. Mais um jogo difícil aí hoje. É, a equipe do Jovem é uma equipe muito bem treinada, bem entrosada, que vem bem na competição. Então, hoje, mais do que nunca, a gente não tá ligado pra fazer um bom jogo e vencer hoje aqui. Tô fazendo o máximo zoom aqui. Tô fazendo o swing aqui também, né. Tô fazendo o swing. Vai virar o Jongens aí? Té, duro! Hein? Ele já bateu o ele. Cobrasse ele tá aí, né. É... Vai, vai virar o chão! Vai virar o chão. Vai virar o chão! Vai virar o chão, vai virar o chão! Vai virar o chão! Vai virar o chão! Pega virar o chão! O jogo da jogada é importante. Toda vez que pegar na bola é importante a jogada. A gente sabe o quanto é importante esse jogo. É mais três pontos que a gente tem que conquistar dentro da nossa casa. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas a gente é capaz de conquistar esses três pontos aqui dentro da nossa casa diante da nossa sociedade. Vamos lá! Pela nossa família! Vamos lá! Vamos lá! Santa Maria, meu de Deus! Qualquer um dos nossos pecadores! Agora a nossa sorte também! Vamos dar o nosso grupo! Vamos dar o nosso grupo! Vamos dar o nosso grupo! Vamos correr o último jogo. Vamos dar o nosso grupo! 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 Vamos lá! Vamos! 1, 2, 3! Boa vitória! Bora, bora! Boa! Música Música Valorizar o pessoal aí, o pessoal que não está relacionado com o jogo, tudo aqui ó, Nick, Max, Pardal, Adrielson, todo mundo podia ter comprado passagem, hoje já tem vazado todo mundo, todo mundo ficou aqui, fez questão de vir no jogo aí dar um apoio pra gente. A gente sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil, é lógico que a gente poderia ter a melhor sorte hoje, mas a gente tem que valorizar esse ponto também, diante do nosso torcedor. A gente quer ganhar sempre, mas nem sempre dá pra ganhar. O que a gente combinou antes do jogo ali, não deu pra ganhar, não perde. Valorizar o jogo seguro que a gente fez, a gente não tomou nenhum susto lá, o Maioção não tomou nenhum susto. A gente conseguiu chegar lá, na meta deles, é valorizar esse ponto, gente, é valorizar esse ponto que lá na frente esse ponto vai fazer a diferença. Rapaziada, parabéns mesmo de coração mais uma vez pela entrega, porque eu sei que não é fácil, coração mesmo. É sempre bom estar passando segurança aí, pra equipe, pro torcedor. Missão cumprida não levou gol, né? É, missão cumprida, né? Na nossa casa, tem que vencer sempre. A Grama é uma grande equipe, não passamos sufoco, não fizemos um jogo seguro, faltou a gente fazer um gol lá na frente. Mas é continuar essa batida aí que é uma chance de fazer um grande campeonato. São 11 dias aí pra gente poder descansar bem e voltar mais focado ainda, porque a gente tem um longo ano pela frente aí e a gente não pode deixar, né, como eu falo, a peteca cair. A gente tem que manter essa pegada, essa identidade que a gente criou pra gente chegar longe.